Olá pessoal, boa tarde. Obrigado a Denise, obrigado ao pessoal da organização pelo convite. É uma honra. É uma honra ter a facilitação gráfica das meninas do Mirar Design. A gente estruturou da seguinte forma, eu vou fazer uma palestra, uma apresentação, vou tentar ser breve, para trazer conceitos básicos, e depois a gente vai abrir para perguntas e tal. E nesse momento, a gente tira a palestra e bota a facilitação gráfica para servir de eixo, para nortear nossa conversa. Ok? Beleza? Vamos lá? Bom, pessoal, meu nome é Sérgio Pamplona, eu sou um brasiliense que nasceu no Rio de Janeiro, que chegou aqui na cidade quando eu tinha muita poeira, mais do que hoje, acreditem. Me formei em arquitetura da UNB, nos idos dos anos 80, no finalzinho dos anos 80. E, desde 1996, estou envolvido, de alguma forma, com permacultura, trabalho mesmo um pouco menos. Então, vamos ver se isso aqui funciona. Eu não vou entrar muito nisso, mas, sempre que a gente fala de permacultura, a gente tenta contextualizar por que a gente faz esse negócio. E a gente faz isso porque a gente vê que o nosso modelo civilizacional está nos levando para algumas encruzilhadas não muito interessantes, algumas sinucas de bico bem feias. Então, a gente pode enumerar crises ambientais e crises sociais imensas, grandes, amplas, que estão... Nós estamos vendo isso ao nosso redor no mundo atual. Não tem muita novidade nisso. Então, não vou entrar em cada um desses detalhes, mas só lembrar que a permacultura surge como uma resposta criativa, já de cara vem essa palavra criativa, para a gente tentar mudar esse cenário e tentar mudar as perspectivas de futuro que nós temos enquanto humanidade. Essa história surge em 1975, na Tasmânia, de onde vem o demônio da Tasmânia, aquele bichinho do desenho animado, bem antigo, que é uma ilha que fica ao sul da Austrália, faz parte da Austrália. E foi criada por esses dois naturalistas, David Holmgren e Bill Morrison, no contexto de uma universidade, de um curso que se abriu na Tasmânia, que era muito novidadoso para a época, que era um curso de design ecológico, que era um curso em que você podia montar seu próprio currículo e tudo mais. E o David Holmgren, que era um jovem que estava mochilando pela Austrália, achou interessante isso, ele foi para lá com uma ideia de uma tese dele em relação a urbanismo, tentar conciliar urbanismo, agricultura, paisagismo, como juntar essas coisas todas. E encontrou o Bill Morrison, que era esse cidadão muito genial, e eles dois juntos trabalharam durante um ano, juntos nesse conceito, refinando esse conceito, tentando criar alguma coisa, que depois eles batizaram de permacultura, quando lançaram esse livro aí. Permacultura 1, que a capinha ali está em inglês, e esse livro foi editado, ele saiu na Austrália em 1978, foi editado no Brasil pela editora Ground, junto com Permacultura 2, que o Bill Morrison escreveu pouco depois desse. E, assim, quem estiver interessado, faça o que nem eu já fiz. Entra no site da editora Ground e pergunta quando é que vai reeditar esse livro, porque está fora de catálogo, e eu acho interessante a reedição dele. Esses estão sendo os conceitos desse livro, e depois o Bill Morrison escreveu esse manual, que não foi editado em português, o Manual do Designer, em 1988, que já é um livro grosso, 500 páginas. Em 2002, o David Homer editou esse aqui, o Permacultura, princípios e caminhos além da sustentabilidade. E esse foi traduzido em português, foi editado, está em catálogo, da editora Via Sapiens. Então, se alguém quer um livro que trai o conceito de permacultura de forma profunda, inteligente, conectada, esse é o livro, e está em português. Então, foi edição pequena, mas ainda tem em estoque, eu sei. E só alguns livros-chave. E Retro Subúrbia é um livro que o David Homer lançou agora, em 2018, em maio, e que é interessante, porque ele traz uma visão que, tudo bem, é da realidade australiana. É uma visão que o David Homer traz, de que, muito provavelmente, num futuro de menos energia disponível, que é um dos pressupostos da permacultura, de parte do pressuposto de que nós estamos chegando num momento civilizatório, em que nós vamos ter menos energia disponível para as nossas atividades e para sustentar uma sociedade complexa, as nossas sociedades são complexas, como que, no futuro como esse, os subúrbios, e os subúrbios, eu estou falando dos subúrbios tipo dos Estados Unidos, tipo da Austrália, que são essas áreas de casas com quintais, como essas áreas são chaves para a gente poder fazer uma transição para um futuro sustentável, porque elas têm espaço. Então, é um livro bem interessante, também grande, eu acho que vale a pena. Então, seguindo, tudo isso está dentro de outros conceitos mais amplos que nós conhecemos. Então, por exemplo, a teoria de Gaia, já foi hipótese de Gaia, agora é teoria de Gaia, e para quem estuda método científico faz uma grande diferença. A teoria de Gaia, do James Lovell, que diz que nós vivemos num ambiente, nós somos parte de um ambiente inteligente, que é a terra, Gaia, ele trouxe esse nome da deusa grega, que é inteligente e é vivo. O que quer dizer, sendo vivo, ele traz alguns atributos, como, por exemplo, autorregulação. Se ele se autorregula, se algum ser que vive nele começa a lhe causar uma febre, ele vai levar essa febre até o limite para expulsar esse ser chato, e esse ser chato podemos ser nós. Então, isso está dentro do mesmo tipo de pensamento que nós trazemos na permacultura. Guia da autossuficiência, é um livro clássico também de você poder fazer tudo o que você precisa para ser autossuficiente. A permacultura não trabalha com o conceito de autossuficiência, trabalha com o conceito de autonomia integrada. Nós nos integramos, mas nós somos autônomos em alguma coisa, e não autossuficientes, que, na verdade, não existe, mas tem muita técnica interessante aí. tudo internaçado, todas as ideias do Fritsch of Capra, toda essa coisa da inteligência sistêmica e tal, que a gente também encontra no Humberto Maturana, Rachel Carson e outras literaturas que vão por essa mesma linha, de que tudo está integrado. Como diz um dos criadores, a cultura sintrópica, o criador Ernst Goethe, nós não somos seres inteligentes em cima de um planeta inanimado, nós fazemos parte de um ser inteligente. É como se houvesse uma macroestrutura inteligente, nós somos parte dessa macroestrutura, somos micro perto dela, mas fazemos parte dela. Se nós agimos de forma coletivamente, de forma a danificar, a perturbar demais esse organismo inteligente, se ele for inteligente mesmo, ele dá aquela sacude dela. Então, bora seguir. Permacultura é uma palavra estranha, é um neologismo, já nem tão neo assim, já tem alguns anos, que é a junção de duas palavras, basicamente, agricultura e permanente. seria, e você encontra isso no livro Permacultura 1, a proposta de uma agricultura permanente. Mas esse conceito evoluiu, porque nem só de pão vive o homem. Então, a gente fala de uma cultura permanente ou de uma cultura de permanência. Permanência aí entendida como o que a gente chamou de sustentabilidade, permanecer no mesmo território, vivendo da mesma base ecológica onde nós vivemos, sem precisar ir embora porque, opa, o rio ficou podre, opa, não tem mais solo para plantar. É uma história que já se repetiu bastante no planeta Terra com os seres humanos, auto-intitulados homo sapiens, nós. Então, como a gente cria uma cultura de permanência? Uma cultura é algo muito amplo, e diz respeito a quase tudo que a gente faz e a forma como a gente faz esse quase tudo. Seguindo, a palavra surgiu, e aí vou trazer rapidamente um conceito, ficar com esses slides cheios de letrinha, eu sei que é chato, mas só para trazer um conceito aqui, no livro lá, ele falava assim, trata-se do desenho, implementação e manutenção cuidadosos e conscientes de ecossistemas agriculturalmente produtivos que possuam a diversidade, estabilidade e resiliência dos ecossistemas naturais, a integração harmoniosa das pessoas com a paisagem provendo alimento, energia, abrigo e outras necessidades materiais e não materiais de um modo sustentável, se uma agricultura permanente na possibilidade de ordem social estável. Isso é um conceito do livro do Macultura I. Isso foi só evoluindo e se ampliando, porque, de fato, se você não tem uma base agrícola que seja sustentável, no sentido que você não destrua a base, sobre a qual você vive, não tem como você ter ordem social estável. Você vai ter que... Alguma coisa vai acontecer que não vai ser muito legal. Então, começamos com isso. Então, a permacultura foca muito nessa coisa de produzir alimento, porque isso é a base de qualquer sociedade. Se vocês começam a ler aqueles livros como Colapso, do Jerry Diamond, ou outros livros que trazem a história de civilizações que pereceram, que a gente não sabe exatamente ou pereceram ou sofreram colapso. Colapso significa o quê? Significa uma civilização que está lá, pujante, fazendo suas coisas, uma sociedade complexa. Complexa por quê? Porque ela tem uma casta de sacerdotes, ela tem pessoas fazendo, exercendo direito, exercendo atividades que não são atividades básicas, como plantar, e tem uma base que está lá suprindo isso com alimentos, etc, etc. É complexo porque tem muitas classes sociais. Isso é uma sociedade complexa. Vivendo de várias formas diferentes. Se você vai numa sociedade tribal, mais simplificada, é muito menos complexo. Você precisa de menos energia para manter uma sociedade dessas. Então, se você não tem uma agricultura permanente, você não consegue ter uma sociedade, por muito tempo, você não consegue manter uma sociedade complexa. E é nesse ponto que nós estamos hoje em dia. A gente está esticando tudo o que a gente faz com o nosso abuso do poder pelo uso dos combustíveis fósseis. Nós estamos meio que... Vocês sabem que anteontem, dois dias atrás, dia 1º de agosto, aconteceu, foi celebrado, que é uma celebração, o dia de sobrecarga da Terra. Earth Overshoot Day. O que significa o dia de sobrecarga da Terra? Alguém sabe? É o momento em que a gente já está usando o recurso além de que... Exato. Se você pensa no que a Terra recebe de energia que se renova durante um ano, você tem... O recurso é renovável, mas ele só vai ser renovável dentro de uma taxa de renovabilidade. Se você consome antes, ele não vai ser. Então, a partir desse momento, que era em dezembro, foi para novembro, foi para outubro, chegamos em agosto. E, então, é aí que nós estamos. Beleza? Então, uma definição mais atual, eu falei que era só aquele slide, era mentira, tinha outra. Então, paisagens conscientemente desenhadas que reproduzem padrões e relações encontrados na natureza. E aí, tem muito isso, padrões e relações encontrados na natureza. A gente usa muito os princípios dos sistemas naturais para embasar o que a gente faz. Tá? E que, ao mesmo tempo, produzem alimentos, fibras e energia em abundância e suficientes para subir as necessidades locais. As pessoas, suas edificações e a forma como se organizam são questões centrais para a permacultura. Assim, a visão de uma agricultura permanente ou sustentável evoluiu para a visão de uma cultura permanente ou sustentável. E antes que alguém com filosofia budista me diga que nada é permanente, eu sei, eu concordo, a única coisa permanente é a impermanência, a gente fala assim em uma escala de tempo civilizacional de centenas de anos. ainda continua impermanente, mas não precisa acabar logo, a gente pode ficar mais em gerações, pensando geracionalmente. Ok? Então, a gente sempre faz essa pergunta, traz essa questão básica, o que o ser humano precisa para seu bem viver. E lembrando o que esse tiro aqui falou, que a Terra pode atender às necessidades de todos os humanos, mas não a sua ganância. Então, só para a gente lembrar que nós temos um planeta abundante, mas ele tem limites. E a gente meio que está extrapolando os limites dele. Então, bora lá. Então, existe um gráfico, e eu vou agora ficar nesse gráfico um pouquinho, mesmo porque é um gráfico bem bonitinho, que se chama Flor da Permacultura. Esse gráfico mostra, mais ou menos, em quantas áreas, em quais áreas da ação humana a gente precisa intervir para a gente criar essa cultura de permanência. É quase tudo, mas vamos ver como é que foi colocado aqui pelo próprio David. Primeiro, no centro, princípios éticos. a permacultura é parte de um centro ético, de uma ética, uma ética do cuidado. A gente costuma dizer que a ética da permacultura é uma ética de três pontos. Primeiro, cuidar da Terra. Não só cuidar da Terra, o planeta Terra, Gaia, o grandão, nesse mundo enorme que a gente vive. Claro que é isso. Mas é muito grande para nós. Quando a gente fala cuidar da Terra, é cuidar dessa Terra em que eu piso. Começa por ela. Cuidar da Terra, de tudo que é vivo, ter respeito, segundo ponto ético. Cuidar das pessoas. Nossa espécie. A gente começa da família, longe da gente, da família, e estende para a espécie. Lembrando que nós somos todos, compartilhamos mesmo DNA. E, por último, a terceira ética é fazer uma partilha justa dos nossos recursos. Essa já vai para um lado mais atitudinal, um lado mais social, digamos assim. como é que a gente faz essa partilha justa dos recursos? A gente não vê um mundo tão desigual que também é insustentável, que também não se sustenta por muito tempo. Desse coração, princípios éticos e de desenho, porque a permacultura também costuma dizer que é um sistema de planejamento, um sistema de design. A palavra design é antipática, mas é porque ela é uma palavra que traz um pouco melhor do que planejamento e desenho. Design é uma palavra que, na sua origem em latim, tem mais relação com designio do que com desenho. Então, e designio tem a ver com atribuir valor às coisas, atribuir o lugar correto às coisas. Então, nisso se relaciona com planejamento, mas é um pouco maior, porque também traz uma coisa de atribuição, de valor, que é uma coisa muito humana. Então, partimos daí, dos princípios éticos e do design, que eu não vou entrar nos princípios de design agora, do desenho, porque a gente não vai ter tempo para isso. Vou me ater aqui à flor da permacultura. Primeira área que a gente tem que trabalhar é o que a gente chama da área do manejo da terra e da natureza, que é ali que está a origem da vida. É onde a permacultura começou como proposta de intervenção nisso e isso serve muito forte. Tem muita gente que acha que a permacultura é um tipo de agricultura orgânica e é também, mas não só. É também, mas não só. A gente usa todas as técnicas de agricultura orgânica que estão ao nosso dispor, dependendo dos fatores do seu contexto. Então, você pode usar biodinâmica, água floresta, depende de onde você estiver, depende do que você souber fazer. Você pode usar isso na cidade, você pode usar isso em uma escala grande, você pode usar isso em uma escala pequena. Então, manejo da terra e da natureza é central, porque é daí que vem a vida. Não tem como, a gente esquece isso, quando a gente vive na cidade, é fácil esquecer isso. E se tem uma coisa que o nosso sistema socioeconômico é muito bom, é em mascarar os efeitos nocivos daquilo que a gente faz. Você pode trocar de celular a cada seis meses e você vai achar que o único problema para você é o preço do celular a cada seis meses. Mas, se você for pesquisar o que para fazer um celular precisa em termos de buraco, em algum lugar é deixado, em alguns cadáveres também, talvez, provavelmente, ou pessoas escravizadas, ou quase isso, você vai ver que o buraco é maior. Então, e sempre vem de algum lugar na natureza. Não tem como. Quando a gente fala assim, em sociedades pós-industriais, aham, sei, sociedades pós-industriais, tipo o quê? Tipo, Suíça, uma sociedade pós-industrial, Estados Unidos, uma sociedade pós-industrial, só vocês não usarem produtos industrializados, só porque as fábricas foram embora para a China? É muito industrial, como nunca foi antes. Então, tudo que a gente consome de alguma forma vem daqui. e de alguma forma vai voltar para aqui, porque não tem jogar lá fora. A permacultura pensa muito em termos ecossistêmicos. É uma forma de pensar também. E é muito trazer para nós a lógica ecossistêmica, a loja do ciclo, fechar ciclos. A gente pega os princípios dos sistemas naturais e se aplicar em toda a nossa vida. Então, essa pétala da flor é muito básica. Ela é a primeira. não por acaso. Segundo, ambiente construído. Nós somos seres que construímos nossos habitats. Nós precisamos de abrigo. A gente não gosta de dormir em cavernas, a gente não gosta de dormir em cima de árvores, a gente não gosta de dormir ao relento. A gente é meio frágil. A gente destrói bastante, mas, pessoalmente, a gente é meio frágilzinho. Dormir ao relento com o sereno caindo na cara, chuva, granizo, sei lá. Então, ambiente construído, como é que a gente constrói? Eu entrei na permacultura muito por aí. Eu estou arquiteto de formação ou de deformação. Entrei muito por aí, buscando arquitetura sustentável. Quando eu descobri que não basta arquitetura sustentável, assim como quem entra pela porta da produção de alimentos, descobri que só produção de alimentos não basta. eu posso ter um mundo totalmente orgânico. Se tiver trabalho escravo, não está valendo. No século XVI, era tudo orgânico. Certo? Não era nenhum paraíso, só porque era orgânico. Claro, não tinha veneno, não tinha glifosato, não tinha round-up sendo jogado no rio, mas tinha um monte de gente escravizado, então, pelo amor de Deus, não está legal também. Então, ambiente construído. Aqui, no Brasil, especificamente, a permacultura é muito conectada. Muitas pessoas confundem a permacultura com bioconstrução, com bioarquitetura. Isso está dentro, mas não é só. A gente aprender a construir com os materiais locais faz parte do aprendizado que nós vamos precisar ter no futuro de decréscimo de energia. Mas mais do que construir com os materiais locais é reaproveitar, ressignificar espaços construídos vazios. E aí, entra muito essa visão na cidade. Se vocês veem o que está acontecendo com o Detroit agora, Detroit, que era o capital norte-americano do automóvel, etc., com a crise dos carros automobilísticos, as duas pessoas saíram de lá. E a cidade está sendo um lugar cheio de projetos de agricultura urbana. E o espaço que era um para carro, estacionamentos. Porque tem muito menos gente, a cidade diminuiu menos da metade da população. Tem um monte de estrutura vazia. Então, em um futuro de decréscimo de energia, pensar como reutilizar galpões industriais, armazéns vazios. Se você andar pela W3SUR, você vai ver o que eu estou falando. Aqui não estamos em nenhum colapso, mas tem muita coisa vazia lá. Então, como a gente lida com o ambiente construído? De uma forma sustentável, de uma forma que seja... E quando a gente fala sustentável, sempre lembrar, de uma forma que a gente não jogue mais energia no processo do que a gente retira dele. Isso também é chave e isso tem a ver com os princípios dos sistemas naturais. Qualquer ecossistema, ele gera mais energia do que ele consome. Se você tem alguma coisa que consome mais energia do que gera, essa coisa está falada à extinção. Então, por exemplo, se você tem um sistema alimentar, industrial, de produção de alimentos, que você bota 10 calorias e tira uma, que é o que nós fazemos hoje em dia, as calorias de petróleo para sair uma de alimento, isso, mais cedo ou mais tarde, vai a falência. Não tem como você botar 10 e tirar 1 durante muito tempo. Você pode fazer durante um tempo quando tem abundância. Você ganha uma herança gigante, tira 10, bota 1, tira 10. Mas uma hora, se não for você, vai ser seu filho, vai ser seu neto. Isso vai... gerar uma falência sistêmica. Então, ambiente construído, mesma coisa. Nossos materiais de construção, nossa forma de construir, nossa forma de ocupar o espaço, ocupar o território, tem que ser repensada. E cada flor dessa pode trazer um milhão de técnicas, um milhão de possibilidades técnicas. Eu estou falando dos princípios, que é o que norteia a escolha de qual técnica você vai usar. ferramentas e tecnologia. Tem gente que acha que a permacultor quer viver no passado e tudo mais. Tem coisas do passado que são legais mesmo, tem coisas do passado que são horríveis. Mas qual é a tecnologia apropriada? Qual é a tecnologia da escala adequada? Quando a gente vê a produção do agronegócio e quem pega um carro aqui e vai daqui até o Alto Paraíso e vê aquelas máquinas cada vez mais gigantes no meio do caminho. Se você vai daqui até a Bahia passando por Correntina, depois que você sai da BR-20 e entra na BR, esqueci o nome dela, aquela que passa por Correntina, são 100 quilômetros, 100 quilômetros que é só para o negócio. É cada maquinário que você vê, você fica assustado com o tamanho do bicho. Eu tive a chance de estar fazendo essa viagem em maio e meu carro em Guiçá, exatamente no meio desse deserto de pessoas e de tudo. E tinha uma fazenda lá. A gente conseguiu botar água no radiador do carro, aquela coisa toda, aquela função e tudo mais. E a fazenda tinha 46 mil hectares. Então, só para dar uma proporção, que eu acho que nem todo mundo consegue pensar em termos de hectares, uma superquadra, são 400 por 400 metros, dá 16 mil hectares. Então, 46 mil hectares, faz a continha. Se fosse 1.000 superquadra, seria 16 mil hectares, mas é mais que 1.000. 1.000 por 3. Então, esse é o tamanho da fazenda. Sabe quantos funcionários tinha? 3 ou 4. Não sei se exagerava, apenas tinha 10. 10 ou 12, eu nem lembro direito agora, mas era uma coisa assim. Impressionante. E esses caras não ganham bem. Agora, o dono era um só de tudo isso. E de vez em quando, e olha lá, eu italiano, o cara me contou bastante, o cara me contou enquanto ele me ajudava a botar água no radiador do carro. Então, essa tecnologia de produção de alimentos, no caso dele, não era alimento exatamente, ele produz, ele produz, ele produz eucalipto, ele produz uma fonte de energia. Só que, se eu olhar do ponto de vista energético, ele bota muito mais energia para produzir aquela energia, porque o petróleo ainda, quer queiramos, quer não, eu sei que todo mundo vai me xingar por causa disso, petróleo é barato. Ainda. Se você parar e pensar que tem algum líquido preto sendo extraído a 5 mil metros de profundidade, bombeado, aí levado para um lugar de navio, refinado, levado para um lugar de caminhão e chega a 5 litros, a 5 reais o litro, desculpa, gente, eu também acho um saco pagar muito, mas é barato. Por esse, por, pelo caminho que ele seguiu, por todo o processo que ele sofreu. Pois bem, que ferramentas e tecnologias nós queremos para um futuro sustentável? Que ferramentas e tecnologias nós vamos poder bancar para um futuro sustentável? Lembrar que pá é ferramenta, pá é tecnologia. Fundição de metal é tecnologia. para quem produz alimento ou para quem tenta produzir alimento em pequena escala, pequenos maquinários, às vezes manuais, mesmo, são uma puta ajuda. Super tecnologia. Onde é que ela está? Está para ser inventada ainda. E talvez a gente só vende quando a gente precisar. Mas aí fica o convite para algum professor pardal, bom de mecânica aqui. Não é o meu caso. mas é o convite. Tem um mundo para ser feito para um futuro sustentável, digno de qualidade para todos nós. Ferramentas e tecnologias. Então, quais ferramentas e tecnologias? Por exemplo, você usar energia hidráulica para mover moinho, para moer alimento, é uma das coisas mais brilhantes que o ser humano inventou. Quem já viu um moinho de pedra movido por energia hidráulica? É muito legal. É muito bacana. Muito legal. Acabei de ver um agora na Mantiqueira. Ainda tem alguns lá. E é uma super tecnologia que está lá. Enquanto o rio estiver correndo, está rolando. Próximo. Cultura e educação. Não poderia ser diferente. Então, esses dois aqui são o item que compõe a infraestrutura. Que infraestrutura nós precisamos construir, reconstruir para um futuro sustentável? sustentável. Eu, particularmente, visualizo muito que as cidades, para serem sustentáveis, as grandes cidades, vão ter que, de alguma forma, se fragmentar e ter muita agricultura no meio delas quando tiver uma dificuldade de abastecimento da comida que vem de longe. A gente viu isso com uma grevezinha besta de uma semana. Isso não é nada, gente. Uma grevezinha de caminhoneiro de uma semana não é nada. Não tinha guerra, não tinha radiação, não tinha o ISIS no meio, o exército islâmico, o Estado islâmico no meio do caminho fisulando quem passasse. Não tinha nada disso. Ainda bem. Mas, a gente vê como a nossa sociedade, como as nossas cidades são frágeis e pouco resilientes, pouco resistentes. O desabastecimento é muito rápido que acontece. e essa visão de ver as coisas dessa forma está na nossa cultura e na nossa educação. A gente, por exemplo, tem algumas coisas culturais que são colocadas no nosso... Cada época tem as suas. Nós temos nossos pensamentos que são injetados aqui e que estão automaticamente colocados. Por exemplo, crescimento. Crescimento econômico. A gente fala de crescimento econômico como panaceia para tudo, para resolver. Qual o problema? Qualquer um. Ah, produção de alimentos. Crescimento econômico. Ah, você tem dinheiro. Crescimento econômico. Vem se algum político fala que o crescimento econômico pode ser um problema. Não o crescimento econômico em si possa ser um problema. Não seja necessariamente um problema. Mas o crescimento econômico, como nós conhecemos a economia, é um problema. Porque sempre significa mais uso de energia, mais poluição e mais uso de recursos. Sempre. O nosso sistema econômico atualmente é isso. Sempre. E a gente achar que no planeta finito vai ter crescimento econômico para sempre, com mais energia, mais recursos, sempre, faz parte de uma coisinha cultural que está implantadinha em algum lugar, não sei exatamente aonde, mas todo mundo acredita. Ou vive como se acreditasse. cultura e educação significa como é que a gente educa, como é que a gente se reeduca e educa as novas gerações para um tempo diferente. Daqui a pouco vai ter um painel de educação aqui com o Zé Pacheco. Eu, particularmente, acho incrível as propostas dele para a educação. Então, recomendo quem quiser ficar. Mas é por aí. uma educação que seja menos prussiana e menos todo mundo numa forminha sendo formatado. Uma educação que seja para a criatividade, para a gente ser criativo mesmo e criar novos espaços, criar uma nova sociedade mais humana e mais sustentável. Então, cultura e educação. Saúde e bem-estar espiritual. Uma saúde que seja uma saúde de prevenção, saúde mesmo. Porque a gente fala de saúde, a gente fala de doença. É muito engraçado isso. A questão da saúde é igual à questão da doença. Na China antiga, na China antiga, o que acontecia com um médico de bairro era o seguinte, ele recebia o salário dele quando não tinha ninguém doente. Quando tinha alguém doente, ele parava de receber o salário dele. Um belo estímulo para trabalhar saúde preventiva, né? Aqui é o contrário. Quanto mais doente você ficar, você quer ver a pessoa ideal para o nosso sistema de saúde? É uma pessoa que fica, que descobre que tem diabetes, hipertensão, colesterol alto lá pelos 40 anos de idade. Vai viver mais uns 40, vai fazer check-up todo ano, vai gastar uma batelada de exames, vai ter que ter plano de saúde, vai ter que tomar remédio, vai levar levado durante 40 anos. Perfeito. Perfeito. para o nosso sistema é ótimo. Aumenta o PIB, inclusive. Doença aumenta o PIB bastante, é muito bom. Então, como é que a gente cria sistema de saúde e bem-estar espiritual que estejam alinhados dentro desses princípios éticos de cuidado das pessoas, cuidado da terra e compartilhar os excedentes? Como é que a gente cria um sistema de economia e finanças que seja diferente desse nosso? Que também não leve e não parte do pressuposto que o crescimento eterno vai acontecer e que vai ser bom e vai ser necessário. Vocês já viram um videozinho chamado O Dinheiro como Dívida? Está no YouTube. É uma animaçãozinha meio tosca, mas muito informativa. O Dinheiro como Dívida, Money as Debt. Muito legal. Mostra como o dinheiro é criado. Ele é criado com um gatilho para você precisar criar mais. e esse é o gatilho da nossa economia. Precisa crescer sempre. Está lá, na criação do dinheiro. Na moeda fiduciária que todos os países do mundo praticamente hoje usam. Sempre foi assim? Não. Mas é assim agora. Será sempre assim? Não. Porque isso não se sustenta. Mora, não vai ser mais. Provavelmente, mora, não vai ser mais com alguma crise de bolhas estourando e tudo mais. Provavelmente. Não sou fotorólogo, não tenho como afirmar. mas a gente pode se antecipar um pouco. Se a gente for realmente inteligente, a gente pode tentar se antecipar. Por fim, e não menos importante, posse da terra e governança comunitária. Como é que a gente cria sistemas de governança comunitária? A gente fala muito nisso na permacultura. Quando a gente começa a criar estruturas de pessoas vivendo junto, fazendo coisas juntas, a gente tem que sempre criar sistemas de governança. E isso é importante aprender a se relacionar. Porque o ser humano, entre outras coisas, nós temos outra característica. Nós somos seres gregários. A gente vive uns com os outros. A gente não vive isolado. Tá, você vai dizer tem o ermitão lá da montanha. É uma exceção. Vai você ser o ermitão da montanha. Eu não conseguiria. Então, como é que a gente redesenha nossos sistemas de governança comunitária de baixo para cima? Como é que a gente consegue fazer isso num sistema onde a mobilidade vai ser provavelmente reduzida, onde a gente vai estar vivendo o local e os recursos locais? Então, essas são questões que a permacultura a gente acredita que a gente vai ter que trabalhar e posse da terra. e não menos importante posse da terra e acesso à terra. A gente vai ter que trabalhar isso em algum momento, seja por consciência, seja porque por absoluta necessidade. É assim que a gente enxerga. Certo? Beleza? Quanto tempo eu tenho, Denise? Dez minutos? Beleza. Então, vou parar por aqui. Poderia seguir mais essa conversa, que é uma conversa monóloga só que eu estou falando, porque justamente eu quero uma conversa. Então, agora a gente pode até tirar essa apresentação, botar lá a facilitação das meninas. E estou aqui com a pergunta e resposta. Vamos conversar? Um pouquinho? Tempo que a gente tem ainda, quem quiser saber alguma coisa específica. Ok? Então, é isso. Vamos lá. Bate papo agora. Pode comentar. Vou falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Meu nome é Luciana. Eu trabalho no Porquê Não. E eu queria saber se, para você, permacultura é um conceito que define várias das coisas que a gente está falando aqui no festival. Economia circular, associativa, produção de alimentos. Produção de alimentos, eu sei, na verdade. Mas, uma nova atitude perante o mundo. Você acha que essa é uma definição que cabe na permacultura? E daí, eu queria uma questão chata. eu queria que você me falasse a sua opinião pessoal de quem? Consome carne, troca de iPhone a cada seis meses e frequenta festivais de mudança de estilo de vida. Ou lê, ou consome, ou conta para as pessoas que faz isso. Uma opinião bem sua, pessoalmente. Obrigado. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não, viu? Olha só. Vou por ordens. A primeira coisa que você perguntou foi, eu já pergunto, eu esqueci a primeira. Para você, permacultura? Sim. Permacultura, para mim, não é um conceito fechado. Nem para mim, nem para os criadores dela, é um conceito fechado, é um conceito aberto. Onde a gente tem uma peneira, a gente tem a peneira dos princípios, que eu não passei aqui os doze princípios, mas, principalmente, a peneira ética. Se passa por essa peneira ética, está valendo. E se aponta para essa cultura de permanência que a gente quer construir, está valendo. Então, muitas das coisas que estão sendo discutidas aqui certamente são permaculturais, se é que eu posso botar esse carimbinho. Às vezes, faltaria, talvez, uma visão ecossistêmica no sentido de conexão com a terra. Para nós, tudo tem que ser conectado nessa perspectiva de conexão com a terra e os processos naturais. mas isso não é nada que não se possa incluir, entendeu? É só... Segunda coisa, pessoas que comem carne, pessoas que... Sim, ok. Olha, a gente... Como eu falei, não estou aqui para julgar ninguém. A gente vive num sistema que nos coloca em posições muito desconfortáveis, às vezes. Se você está querendo viver perto da natureza, você não vai viver perto das comodidades urbanas, muito provavelmente. Nossas escalas de cidade te jogam ou para uma coisa ou para outra. Dificilmente, você vai ter as duas. O que é uma sacanagem. O que tem a ver também com a nossa escala de cidade. Se você pensar numa escala de cidades menores, por exemplo, uma escala de cidade com as cidades medievais da Itália, onde tudo que é urbano está lá e você andou cinco minutos e está no campo, e andou mais vinte minutos no campo e você está em outra cidadezinha daquele porte, você começa a ter uma integração mais inteligente. Então, eu falei isso por causa da mobilidade, porque a gente se é colocado em situações de mobilidade. Eu, por exemplo, moro numa chácara que fica no fundo de um vale. Para você sair dessa chácara, você tem uma subida de cem metros por um quilômetro. É a saída. Não tem outra saída. E não fizeram um levador lacerta lá. Então, eu tenho duas opções. Ou eu vou caminhando, morro acima, e às vezes eu faço, mas não é sempre, ou eu saio de carro. Hoje, por exemplo, eu saio de carro. Parei o carro no comércio perto de lá e vim de ônibus para cá. É a questão de escolha de tudo que a gente faz. E é uma coisa que cada vez eu quero fazer mais. Quando eu vou por cima da cidade, eu venho, e sabe uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tenho várias coisas aqui no centro? Eu venho desse jeito e eu pego essas bicicletinhas verdinhas que tem por aí e saio rodando, resolvendo minhas questões. Adoro fazer isso. Aí eu vou revendo, eu fui criado no plano piloto, então eu vou revendo lugares assim, com a perspectiva da bicicleta, que é muito mais legal. Em relação a comer carne, permacultura não necessariamente advoga vegetarianismo ou veganismo. O que a gente diz é seja responsável pelo que você faz. É uma coisa muito de autorresponsabilização. E saiba de onde vem seu alimento. Tente descobrir de onde vem seu alimento. E seja corresponsável por ele. se você acha que comer carne vale a pena, sim, produza. Eu, por exemplo, lá no nosso chá a gente não tem animal até hoje. Há 20 anos lá. E a gente quer ter uma criação de galinhas. E eu sou vegetariano desde 1988. Não vivando. Ovo lácteo vegetariano. E, assim, o que eu vou fazer com as galinhas velhas? Depois que eu acabar de comer o ovo delas. O que seria mais ético? Primeiro eu vou tentar dar uma vida digna a elas. Claro. Mas o que eu vou fazer depois? Está aí a questão. Não sei ainda. Mas provavelmente eu vou comê-las. Mas não sei ainda se eu teria coragem de fazer isso. Acho que eu vou ter que desenvolver essa coragem. É ser responsável pelo que você faz. É muito mais essa coisa. Ser responsável pelos seus atos e entender as consequências desse mundo que nós estamos. Agora, uma coisa que a gente é radicalmente contra é o sistema industrial de produção de alimentos e de maltrato com os animais. Isso aí não tem a menor dúvida. É muito mais ético da nossa visão. Você ter uma relação que você vai caçar um animal e vai comer tudo dele e os índios fazem isso. Nenhum índio é vegano. Eles comem carne. Não é a base da alimentação. Não é o tempo todo. Mas eles comem. E eles honram e reverenciam os animais que eles abatem para comer. o que eu acho muito apropriado e bonito. Então, é mais por aí. Em relação ao iPhone todos os seis meses, eu acho uma loucura. Eu acho uma loucura que não vai durar muito tempo porque acho que talvez dure muito tempo para pessoas mais ricas no futuro. Mas é uma loucura. É uma piração se a gente parar para pensar. Se você começar a ver os cemitérios desses aparelhos, por que que acontece? Eles são feitos de materiais compósitos. não é como, por exemplo, uma bicicleta velha que você tem aquele quadro que você pode fundir, refundir, descascar a tinta, refunde e faz outra coisa. Não. Ali há ligas de sei lá que material com qual material que é muito difícil de separar. E muito micro. Só que são zilhões daquelas coisas micro. Aquilo, onde quer que você leve e cai a chuva e os minérios vão levando, é altamente venenoso a sua degradação. Então, é uma comunidade para todos nós, mas é um problema. é um problema. E nesse ritmo, é uma loucura. Assim, vai ter que falar, parou por aí, o que a gente tem está bom, faz durar e vamos trabalhar com reparabilidade das coisas. Vamos ter o que a gente já tem durante 20 anos que é um problema. Eu, particularmente, acho problema nenhum. Mais alguma pergunta? Eu queria que você trouxesse um pouquinho desse conceito de permacultura para dentro da nossa casa. Eu queria que você exemplificasse um pouco o que você faz na sua, por exemplo, porque é uma coisa muito ligada à agricultura e todos nós aqui somos moradores de áreas urbanas. Então, eu acho que, como tem se falado muito em sustentabilidade e alguns conceitos já estão muito reproduzidos, reciclagem, compostagem, essa coisa toda, que a gente pode fazer em casa, inclusive, como é que você traz exemplos da permacultura para o nosso mundo doméstico? Legal, obrigado. Posso falar o meu? Meu nome é Cris. Cris? Obrigado. Olha, claro que depende de onde você morar, se vai fazer algumas coisas, não vai poder fazer outras. Por exemplo, eu falei de criar galinha, então não vai poder criar galinha em uma casa sem quintal ou em um apartamento. Mas, por exemplo, quando eu falo de ser responsável pelo seu alimento, você conhece o sistema das CSAs que Brasília está bombando. É uma coisa muito legal. As pessoas servem com agricultoras e participarem da produção de alimento de alguma forma. É um começo. É melhor do que comprar no pão de açúcar. De repente, o mesmo agricultor teria que vender pão de açúcar por um terço do preço que ele consegue vender para você. Isso, eu acho que é mais respeito com quem produz nosso alimento. Produzir alguma coisa que você consuma e trocar também pode ser uma coisa pequena, o que quer que seja, tempero, aprender a fazer isso, aprender essa lida com a terra. Isso é muito instrutivo, é terapêutico, é saudável. E se você produz alguma coisa, qualquer que seja, cebolinha, manjericão, a coisinha que for, você vai precisar de adubo, mas você também produz lixo orgânico. Então, aí vamos começar a fechar ciclos. Compostagem, minhocaio doméstico, em que escala? Pode ser na escala de um apartamento pequeno, pode ser na escala de um condomínio, de um prédio? Poderia ter. A barreira mais brava para isso, às vezes, é a barreira cultural. Como muitas pessoas da agricultura urbana aqui em Brasília tiveram a resistência de pessoas que falaram assim, mas isso é coisa de pobre, vai desvalorizar o meu patrimônio ter uma horta embaixo do meu prédio. E essa visão existe, eu espero que ela mude. porque as pessoas acham bonito um gramado e tudo é padrão estético construído. Achar bonito um gramado acha bonito uma horta. Eu acho muito mais linda uma horta e acho mais linda ir numa floresta, mas padrão estético, meu. O que mais? Numa casa, você pode, por exemplo, mesmo numa casa, se uma casa tem uma pequena área livre, você pode, por exemplo, fazer uma reciclagem de algumas águas servidas que você tem. Por exemplo, agora a gente tem um sisteminha de três caixas de água lá em casa, uma coisa que a gente faz. Por exemplo, eu moro numa chácara, eu tenho espaço. Então, eu sei que nem todo mundo tem. Agora, a gente sempre pegou as águas cinzas, que são as águas que não têm fezes, e água de lavanderia, e a gente fazia filtração com plantas em volta da casa. Por um lado sai a água da pia da cozinha, por outro lado sai a água do outro banheiro. Então, assim, as águas vão ser distribuídas e vão fértil irrigando esses lugares. Isso faz com que a gente também tenha que cuidar com quem a gente bota nessa água. porque são plantas lá de fora. Se você começar a botar um monte de químicas, opa, a planta vai começar a ficar azul. Não, brincadeira, ela vai começar a morrer, simplesmente. Mas, às vezes, pode ficar meio azulada mesmo, dependendo da porcaria que você estiver botando nela da química. Então, isso é um aprendizado. Agora, por exemplo, a gente resolveu, depois que a gente já fez isso, a gente resolveu fazer um sisteminha um pouco mais avançado. A gente pega parte dessa água e a gente passa por um sistema de três sistemas de tanques, três sistemas de tanques com plantas e aí, no final, tem um jardim aquático com peixinhos. Então, e essa água, no final, a gente pode ter uma bombinha e voltar com ela para a máquina de lavar, por exemplo, fechar um ciclozinho, pequenininho. Mas, se você pensa assim, do ponto de vista de quantidade de pessoas fazendo esse tipo de coisinha, você vê, nossa, isso pode dar uma diferença. Porque, por exemplo, a máquina de lavar, cada batelada é 100, 120 litros. Você faz com que ela volte e você usa uma água de segundo uso, pode ser legal, você pode fazer isso para descarga. Assim, claro, mas a gente sabe que a água doméstica que a gente usa na casa é um percentual muito pequeno da água que se gasta. A agricultura gasta muito mais. Então, de novo, se você for para um produtor de água florestal, um produtor de CSA de pequena escala, você vai ver que ele gasta muito menos água do que uma grande produção. E por aí vai. Posso pensar em mais coisas? Posso pensar em lembrar de alguma outra? Eu te falo. Está bom? Obrigado pela pergunta. Pessoal, a gente tem espaço para mais uma última pergunta. Pode ser aqui? Eu vou dar uma primeira. Desculpa, gente. Olá, tudo bom? Opa! O meu nome é Juan, trabalho de uma ONG que trabalha em educação com a natureza. Mangadu? Isso, legal. E eu queria saber o que você acha da inserção da permacultura como matéria na escola formal, né? Que a gente possa levar a permacultura para as crianças aprenderem o cuidado com a terra, o cuidado com o ser humano. Acho ótimo. Para que isso não seja... Acho maravilhoso. Acho que, assim, não só isso, acho que as crianças aprendem muito fazendo junto. eu acho que é inserir permacultura na escola. Olha lá, quem vai falar daqui a pouco. Assim, as práticas estarem lá e isso fazer parte do aprendizado na escola, em qualquer lugar de aprendizado, porque a escola não é um lugar. As pessoas que aprendiam com aquele moço ali. E, sim, eu acho perfeito. Acho que é o caminho que a gente tem que seguir, com certeza. Aprender essa ética, aprender essas coisas que são mais conceituais, com certeza, na escola. E o resto, a gente aprende na vida fazendo mesmo, porque se todo mundo estiver fazendo, ele vai aprender, né? Valeu, Rona. Beleza, gente? Muito obrigado pela presença. Uma honra. Valeu. Obrigado.